Bom, é basicamente um opero day trade, é o estilo operacional que eu mais me identifiquei até hoje, pelo simples fato de que quando a gente está posicionado em uma operação de curta duração, a nossa exposição ao risco das aleatoriedades do mercado também acaba sendo menor. Apesar disso, eu não utilizo metodologias de backtest para as minhas estratégias, na verdade eu costumo analisar o mercado e reagir em relação ao que é indicado ali, eu faço muita análise, eu não venho com setups pré-estabelecidos, porque eu acredito que o mercado é dinâmico e a gente precisa ser igualmente dinâmico, eu não consigo comprar simplesmente porque tem um conjunto de indicadores mandando comprar, para mim eu tenho que ver através da formação de topos e fundos e fluxo que de fato está se formando um movimento comprador. Então o cruzamento simples de indicadores ali não indicam claramente para mim uma oportunidade. Claro que para estudar, para analisar o mercado desse jeito é importante ter uma certa bagagem de conhecimentos técnicos e tudo isso a gente acaba abordando dentro do programa TNT. Não é o tipo de assunto que eu consigo abordar em um dia de aula, mesmo numa aula que durasse um final de semana, porque eu acabo mesclando um pouco de tape reading, price action, indicadores técnicos também da análise gráfica e eu também faço a leitura do cenário, eu leio as notícias de manhã, o que está influenciando, enfim. Sobre o que eu opero, eu já operei praticamente de tudo nesse mercado, comecei operando no mercado internacional, Nasdaq, Nice, atuei um tempo com as ações, com opções, hoje eu foco boa parte das minhas análises nos futuros financeiros, índice e dólar, mas eu também acompanho diversos papéis ao longo do dia, principalmente para day trade, mas eventualmente eu faço operações de prazo maior também. Com relação à minha disposição de tela, eu uso basicamente duas ferramentas, uma para acompanhar o fluxo do mercado e uma para acompanhar o gráfico, cada uma delas plotada em uma tela diferente. E aí numa terceira tela ficam as boletas, a janela que controla a posição das ordens e chat para conversar com o pessoal através do portal do Trader. Bom, resumindo, eu acredito que seja mais ou menos isso. A gente se vê então dentro do programa TNT, onde eu tenho uma abordagem bem mais completa sobre toda a minha metodologia. Gostou do vídeo? Espero que sim, ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do portal do Trader, em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde vai ter acesso a perguntas de fixação, material de apoio, relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas do próprio portal. E tudo de graça! Não esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. Esta aula é totalmente gratuita e a melhor forma de você contribuir com o nosso trabalho e ajudar outros traders é compartilhando este vídeo. Ah, só uma coisa, para acompanhar a próxima aula é só clicar neste vídeo aqui. E até a próxima aula é só clicar neste vídeo aqui.